Motoristas que passam pela BR que liga Nanu, que é o estado do Espírito Santo, estão revoltados por conta do excesso de buracos no asfalto. A cada dia que passa, a estrada fica ainda mais perigosa, uma situação também que atrasa a viagem e pode danificar os veículos. Em alguns pontos da rodovia, os motoristas desviam pelo acostamento para não caírem nos buracos. O Conexor 24 esteve no local e conversou com alguns motoristas que passavam no momento da nossa matéria e deixaram aí as suas palavras. Vamos ouvir. Acabei de chegar aqui da cidade de Montanha e trafegando aqui pela BR, eu vi muitos buracos, muitos carros, carretas, motos, veículos desviando. E agora eu parei aqui o Luiz, que acabou de vir também de Montanha. Fala pra gente, como motorista, o que você tem a dizer sobre a situação aqui na estrada de que liga Nanu ao Espírito Santo? Nossa, isso é uma vergonha, porque essa estrada aqui de divisa de Minas e Espírito Santo, com a situação que está, isso aí tem que tomar pra evidência porque está muito feio, pode causar acidente, pode... Já aconteceu até vários acidentes aí nessa BR, porque realmente o pessoal vem, faz uma recapagem, com 3, 4 meses tem que estar todo buracado de novo. Nossa, a gente pra chegar da divisa aqui até Nanu, que a gente corta pneu, desgaste de carro e tempo de chegar, está horrível. Tem que tomar providência disso aí, que está muito feio. O Espírito Santo é uma beleza pra você andar, em qualquer lugar, até as estradas de chão do Espírito Santo é uma maravilha. Chega aqui em Minas Gerais e traz essa situação desse jeito. Aí fica complicado a gente trabalhar numa situação dessa. Muito bem, eu parei aqui o José Antônio, que também é motorista, né, acabou de parar aqui o seu veículo pra dar entrevista pra gente. E você veio de qual cidade, José? Eu tô vindo de Ponto Belo. Vendo todo mês aqui fazer compra aqui na NUC, né, no Mineirão. Mas tá pé caro, hein, misericórdia. Eu moro num sítio, né, moro num município de Ponto Belo. Só que assim, não é de hoje, né, que tá esse problema aqui, né. Sempre, eu tava morando em São Paulo, mudei pra cá agora. Mas 2, 2016, né, eu comecei a andar pra cá, sempre é a mesma coisa, não muda. Vamos fazer uma coisa aí pra mordir, né. Vez mil horas. Aí, cada dia que passa vai piorar, né, que aí começa a passar carreta pesada, aí vai se buracando, cada vez mais. Aí carro pequeno sofre, né. Aí quebra carro, fora os acidentes que acontecem, né, de vez em quando tá acontecendo. Pejuízo, né, quebra o motocedor, estoura pneu, aí acontece essas coisas todas. Você pega a estrada de Espírito Santo, tá boa. Passou a divisa, passou Minas Gerais, chega bem-vindo a Minas e acabou. Chega menos, menos buracos. Muito ruim, moço, muito ruim, nossa senhora. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio. Quebra o motocedor.